Bom galera, a fazenda que a gente vai comprar, ela vai ficar bem perto aqui da sede, oh, da sede não, da cooperativa, viu? Eu vou mostrar pra vocês, galerinha, bem ao lado mesmo, ó, se eu não me engano, essa parte ali, ó, já é da propriedade dela, viu? Aqueles campos de arroz, mas ok, chama, é aí pessoal, essa fazenda aí, ó, essa sedezinha aí, ó, galpão aí, a casa, tá vendo? Esses campos de arroz aí, ó, por enquanto a enquete que a gente fez, a fazenda que tá ganhando essa daí, viu? Então por enquanto essa dali vai ser a nossa nova fazenda, claro né pessoal, vai ter mais alguns dias aí com a enquete, aí depois a gente já vai iniciar as gravações da nossa série, beleza? Naquela nova fazenda, mas ok, galerinha. É galerinha, vamos já fazer essa entrega aqui de canola na cooperativa, né? E também já vamos voltar lá pra terminar a nossa colheita, né galera? Porque além disso a gente tem que terminar essa colheita pra poder já fazer logo o transporte de toda a canola que tá lá no nosso campo, né, pra ser colhida. Bom, eu acho que a canola vai dar até um dinheirinho legal pessoal pra gente, claro né pessoal, não é igual a soja e também o feijão, mas galera, vai ser um dinheirinho bom pessoal, isso vai ajudar aí a fazer com que a gente não consiga um empréstimo ainda maior, né pessoal, com o banco. Porque galera, querendo ou não, a gente vai precisar aí de um empréstimo pra gente poder comprar uma colheitadeira e também o nosso novo campo, a nossa nova sede, né, a nova fazenda, vamos dizer assim. Porque querendo ou não pessoal, vai ser até um dinheirinho alto, né? Porque ó, por enquanto pessoal, o campo que está vencendo, claro, a sede que a gente está vencendo é essa daqui ó, ela vai vir com três campos e além disso vai ter a sede. E olha o preço pessoal, 394 mil reais, ou seja, galerinha, um dinheirinho caro. Essa daqui era outra, a segunda fazenda, né pessoal, só que ia ser bem mais caro e também pessoal, a gente ia ter que construir do zero a nossa sede aqui, claro que a gente depois mais pra frente faz mudanças, né, constrói uma sede maior, amplia também ela, dá pra gente ampliar um pouquinho a mais, mas, cara, querendo ou não, né pessoal, é um dinheirinho até alto, né, o preço, você é doido rapaz. Então, galera, com a venda dessa canola aqui, talvez a gente consiga um dinheirinho até alto, né, quem sabe a gente consiga chegar aí até os 100 mil, né pessoal, poderia ser um sonho, né, mas eu acho que não vamos conseguir chegar não, viu. Então, bom, por enquanto é isso pessoal, é a primeira fazenda, é a que tá ganhando na enquete lá, viu. Lembrando, o último dia da votação dessa enquete vai ser até na segunda, galera. Aí a gente já vai iniciar os novos episódios, viu. Esse episódio aqui, provavelmente, pessoal, se não me engano, esse episódio aqui vai ser o episódio de quarta-feira, ok. Mas, então, é isso. Galera, a fazenda que está vencendo é essa daí, viu. Esse campo aí também é essa pequena sede aí. É lógico que dá pra ampliar ela mais, né pessoal, depois de um tempo. Mas, por enquanto, é essa daí, ó. É até uma fazendinha grande, né pessoal. Fazendinha com espaço bom. Então, aí, provavelmente, se a gente trabalhar certinho, né, a gente vai conseguir pagar esse préstimo aí bem rápido, né, turma. Mas, então, é isso, galera. Vambora aí terminar a nossa colheita aí da nossa canola, né. Porque no próximo episódio, provavelmente, aí já é dia de mudanças, né, pra nova sede. Bom, por enquanto, a sede que eu tô ganhando é aquela lá que a gente passou por ela, né. Mas, então, é isso, turminha. Vambora, hein. Chama. Chama. Ok. É, falta bem pouco, pessoal. Ah, não, galera. Falta metade do campo, mais ou menos, pra gente colher. Quem sabe, né, pessoal, a gente consegue chegar aí pelo menos no... No 100 mil aí, né, pessoal, pra ver a dessa canola aqui. Mas, eu acho difícil, pessoal. Acho que não chega, não. Deve chegar no máximo aí até os 90. Ah, não, mas a gente já tá nos 80, né, pessoal. É, não sei, né, a gente fica meio na dúvida. Talvez deve alcançar, né, mas talvez não, não sei. Claro, né, depois a gente vê certinho. Mas, então, é isso, turminha. Vambora dar uma acelerada aqui com a nossa colhedeira, né. Porque a gente precisa terminar de colher essa canola aqui. Porque no próximo episódio aí a gente já vai fazer as mudanças, né. Levar o... E tem, né, que a gente tem aqui lá pra Nova Fazenda. E também, é... Já vamos... Como é que se diz, pessoal? É vender essa sede aqui, né, pra comprar... Pra comprar não, mas sim pra pagar o empréstimo, né, pessoal. Que a gente vai fazer o empréstimo aqui no Farm. Então, a gente vai precisar vender essa sede aqui, né. Pra gente pagar o empréstimo. E também, a gente vai ter que comprar a nova colheitadeira, pessoal. Porque essa colheitadeira aqui, a gente vai vender ela, viu. Claro, né, pessoal. É aquilo que eu falei pra vocês. A gente só vai vender essa colhedeira aqui, pessoal. Porque ela não tem opção de pneu arroizeiro. E também, pessoal, esse local aqui onde é que ela desperte os grãos. Não alcança, pessoal, o caminhão, viu. Aí fica meio que... Não fica tão real pra vocês, né, galerinha. Mas, galera, essa colheitadeira aqui nos ajudou demais, pessoal. Cê é duro, rapaz. Cara, tá desde o início aí da nossa série, né, pessoal. E estamos em qual episódio já? Se eu não me engano, pessoal. Já é o episódio aí... 25, mais ou menos, né, galera. Se eu não me engano, é o episódio 25, né. Mas, então, é isso. Bom, como a gente não tem GPS, pessoal. O GPS é o funcionário, né, galera, que faz a colheita em linha reta. Porque, galera, se a gente for colher... Fica só olhando aqui. Ô, rapaz, eu esqueci de abastecer essa colhedeira, viu. Quando a gente chegar ali no final ali da parte do campo, a gente já abastece ela. Olha só pra vocês verem, galerinha, como é que a gente colhe em linha reta certinho, viu. Ô, o pior, pessoal, é que meu controle, ele... Às vezes ele fica, tipo, puxando, pessoal, pro lado sozinho, viu. A câmera, quando muda de câmera também, tem aquele burra. Mas, ok, né. Vambora aí fazer essa colheita da nossa canola. Porque a gente precisa, né, fazer as novas mudanças na sede. Galera, eu decidi trabalhar com arroz, pessoal. Por agora mesmo, por quê? Se fosse pra gente, galera, for trabalhar aqui, tipo, com esses campos aqui. A gente plantava soja, milho e feijão. Soja, milho e feijão. Já tava ficando meio enjoativo, né. E também, pessoal... É... Com a chegada de novos mapas aí... Claro, né, a gente vai fazer mais séries pra vocês. Então, a gente precisa, né... Dar uma adiantada na série, né, pessoal. Trabalhar com arroz, né. Porque, galera, o nosso foco aqui... É a gente trabalhar com arroz, né, galera. Mas, então, é isso, viu. Vambora dar uma acelerada aí, hein. Chama. Vambora, pessoal. Ok. Vambora. Chama. Eu vou aproveitar e já vou até despejar... Essa canola aqui que a gente já colheu. Porque... Fica até melhor pra gente, né. E também eu já vou abastecer a nossa colheideira, né. Completar o diesel. Completar porque o diesel que der aqui... A gente já vai usar lá pra poder trabalhar lá no campo, né. E, pessoal. Antes da gente iniciar o plantio do arroz... É... Vamos fazer todo aquele trabalho, viu, pessoal. De correção de solo. É... Vamos... É... Pegar uma análise do campo, viu. Ainda bem que essa quantidade de calcário que a gente comprou... Pra fazer a aplicação só nesse campo aqui... Ele vai servir, pessoal. Pra gente fazer... As aplicações lá no nosso outro... Nosso outro campo, né. Será que tem diesel aqui? Será que tem diesel aqui não, hein, pessoal. Fala nisso. Ah, não. Tem diesel aqui, sim. Ué. Será que é mais pra cá? Ah, tá. Eu que tava pressionando errado, pessoal. Me desculpem. É... Onde é que eu estava mesmo? É... A gente vai fazer todo aquele trabalho de... Correção de solo, né, pessoal. Fazer uma análise do campo. A gente vai corrigir o campo tudo certinho. Antes da gente... Iniciar o plantio do arroz, né. Como se fosse literalmente aí na vida real mesmo, né, pessoal. Mas, ok, hein. Além disso, aqueles campos lá... Todos vão precisar de aradura, viu. Então a gente precisa fazer uma correção no campo certinho, beleza. Mas então é isso, turminha. Vambora fazer essa colheita aí dessa canola, né. Vambora. Chama. Precisamos terminar essa colheita. Porque provavelmente... É... Já vamos estar iniciando já... É... A compra do campo, né, pessoal. As... As mudanças, né. Mudando para a nova sede. Então vai ter bastante novidade. Ok. Mas então é isso, né. Chama. Galerinha, se vocês estiverem curtindo o episódio aí, viu. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa o like. Compartilha com os amigos, beleza. Não se esqueça também, galera. De seguir a gente lá no Instagram, viu. É... Eu posto bastante publicação de Farms Simulator lá também, ok. Bom. Mas então é isso, né, galera. Vambora, hein. Chama. Chama. Vambora. Rapaz, até... Até que dava para a gente ficar mais um tempinho aqui nessa sede, né, galera. Só que, pessoal... Eu não sei vocês, galerinha. Mas para mim já estava ficando meio enjoativo, viu. A gente está trabalhando somente mesmo nesse campo aqui, né. Claro, né, pessoal. Para a gente poder vender essa sede aqui, tivemos que remover as cercas aqui, né. Que está ao redor da nossa sede. E também vamos precisar aí fazer a... Vamos dizer assim, vamos ter que desmontar, né. A casa, galpão... Tudo que a gente construiu aqui, a gente vai ter que desmontar, né, galerinha. Para a gente conseguir vender essa nossa sede aqui. Senão, não dá, pessoal, para vender a sede, viu. Além disso, a gente vai ter que, primeiro, levar todos os itens que tem aqui no campo. Que, no caso, são aí os maquinários, né. Aí vem semente, fertilizante, herbizida. Nossa, galera, tem bastante coisas aqui ainda, viu. Então, a gente, primeiro, vai ter que fazer todo esse push aí de itens nossos lá para a nossa nova sede. E também, vamos precisar desmontar, né, as casas, galpão, entre outras coisas que a gente construiu aqui na sede. Beleza? Mas, então, é isso, né. Terminar a colheita aqui da canola, porque... Cara, será que essa canola aqui ainda dá para mais um caminhão, pessoal? Eu não sei, não, viu. É capaz de dar, né. Talvez deve dar, sim. Mas, ok. Vamos terminar essa colheita, né, turminha. Chama. Ô, galera, essa colheitadeirinha, né, nossa. Não temos o que falar dessa colheitadeira, pessoal. A colheitadeirinha que nos ajudou demais. Mas, ok, turma. Chama. Vambora, hein. Acho bem interessante que vocês também participam, né, da série, né, pessoal. Bom, eu fiz uma enquete aí, é... Alguns episódios atrás, né, galera. Onde vocês iam escolher qual fazenda a gente ia comprar, né. E, bom, pessoal. A primeira acabou ganhando. Então, com isso, agora a gente vai fazer uma enquete de colheitadeira, viu, pessoal. Aí, em breve, quem sabe a gente já faz uma enquete aí de trator, né. Que a gente, mais pra frente aí, vai precisar de um trator maior. Só que, galera, vai demorar um pouquinho essa enquete aí do trator, beleza. É... Eu vou postar mesmo aí a enquete mesmo aí, só da colheitadeira por enquanto. Aí, mais pra frente. Claro, né, pessoal. Quando a gente conseguir pagar o nosso empréstimo aqui no farm. Aí, sim, a gente vai fazer uma enquete aí de tratores, né, pessoal. Porque, querendo ou não, a gente vai querer ampliar, né, as nossas fazendas de arroz. Então, com isso, a gente vai precisar aí da ajuda de vocês, né, galerinha. Contratores, plantadeiras maiores, né. Por aí vai. Mas, por enquanto, a enquete vai ser meio-mei só da nova colheitadeira, ok. E, bom, então é isso, né, pessoal. Vamos aproveitar pra gente, praticamente, aqui já terminar aí o pux aqui da nossa canola. Claro, né. Aí, sim, a gente já pode ver quanto que a gente vai precisar de empréstimo, né, pessoal. Só pra comprar o campo e também comprar a nossa nova colheitadeira, beleza? Mas, ok. Vamos mesmo aí só despejar essa canola aqui. E, galera, ficou até uma quantidade de canola legal, né. Eu acho que deve estar um quê? Uns 70% por aí, né. Ok. Aí. Ok, galera. Vamos lá na cooperativa mesmo agora, só pra gente poder aí já fazer o transporte aí dessa canola, ok. Aí. Aí, galera. Ficou 56%. Com uma quantidade legal, né, de litros ali. Tem o quê? 849 mil litros, eu acho. Vambora, turma, vambora, né. Galera, provavelmente, no próximo episódio, a gente já vai estar comprando o nosso campo, né. Claro, pegando o empréstimo. Iniciando as mudanças da fazenda antiga pra fazenda nova, né. Aí, claro, depois que a gente terminar as mudanças, a gente vai vender aquela nossa sede antiga e vamos pagar uma porcentagem do empréstimo, né. Bom, mas ok, né, galera. É, tá bom, né. Conseguimos até o dinheiro legal mesmo. Acho que vamos chegar nos 90 mesmo, hein, pessoal. Ou não. Eu achei que ia chegar nos 90, mas pelo jeito não, hein, galera. Ah, não vai. Acho que vai, pessoal. Chegamos pelo menos nos 90 mil. Tá bom, né. Já é um dinheirinho bom. Já dá pra comprar pelo menos a colheitadeira, né, pessoal. Bom, mas ok, viu. Mas então é isso, viu, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, se inscrevam no canal, galerinha. Deixem o like, beleza. Compartilhem com os amigos. Deixem a focinha pra gente. Tamo junto, viu. Muito obrigado aí pela força e pelo apoio de cada um de vocês, viu. Até a próxima, galerinha. Valeu. Falou. Fui.